Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Jamais acreditei nas unidades de polícia pacificadora, nem em José Mariano Beltrame. Ninguém que se associa tão longamente a um governo como o de Sérgio Cabral pode ser considerado ingênuo. Beltrame é responsável pelo colapso de segurança pública no Rio de Janeiro. Um incompetente, um irresponsável. Agora, porém, contra ele se diz que recebia mesada do esquema de corrupção de Cabral. Um novo patamar, acusado de haver sido corrompido. É isso que há. É a palavra de um delator, de um criminoso, confesso, contra a de Beltrame. Até aqui, um homem criminalmente limpo. E aí? E aí que ele, como qualquer um, merece o benefício da presunção de inocência. Como qualquer um. Que Beltrame, outrora queridinho do jornalismo, libertador do Rio, salvador da pátria, que Beltrame seja somente uma farsa mesmo. Não mais um bandido da laia de Sérgio Cabral. Carlos Andreasa, pra Rede Jovem Pan.